DJ Gordinho da BF esse é o canal só bailão Houve um bagulho pra tu aprender pra ficar bem radical what's my name? Pau e tchau How't you name? Pau e tchau quoi's my name? Pau e tchau miss Houve um bagulho pra tu aprender pra ficar bem radical What's my name? Pau e tchau What's my name? Pau e tchau what's my name? Pau e tchau sahre toma 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 Toma, 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 toma sua piranha louca, cabeçada no seu danço da sua boca DJ gordinho da BF, solta putaria porra Foi um bagulho pra tu aprender, pra ficar bem radical Toma, 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 toma sua piranha louca, cabeçada no seu danço da sua boca Toma sua piranha louca, cabeçada no seu danço da sua boca Toma sua piranha louca, cabeçada no seu danço da sua boca